Televisa apresenta O maior programa humorístico da televisão Chave Interpretado pelo super comediante X Espirito Contá-los de ladrão como Tico Ramon Valdez como Seu Padruga Florinda Mesa como Dona Florinda Rubem Yagiri como Professor Girafades Angelines Fernandes como a bruxa do 71 Edgar Vivar como Senhor Barriga E Maria Sonheta de Las Jeves como a Chiquinha Direção Henrique Zegoviano Televisa apresenta Mais rápido que uma cartaruga Mais forte que um gato Mais inteligente que um asno Ele é o Chapolin Chapolin O Ben Yagiri Rabon Valdez Carlos Milagrã Edgar Vivar Ricardo de Pascoal Horácio Gomes e Maria Antonieta de Las Jeves Direção Henrique Zegoviano Aguantino Camão Valdez Guantino Galim Galim Obrigado.